Estou aqui com a Elândia, ela é vice-presidente do SINEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre. Vai falar um pouco sobre esse evento, um evento importante como palestra. Fala pra gente, Elândia. Esse evento nós fazemos todos os anos, que é o simpósio de formação continuada com os professores das instituições de ensino privado sindicalizado do Estado do Acre. Tem o objetivo de atualizar os professores, principalmente com as novas tecnologias e inovações, as novas responsabilidades da escola. Hoje o nosso aluno vem totalmente tecnológico e os nossos professores precisam estar atentos a esses detalhes para assessorar não só as crianças, como as famílias também. Fala um pouquinho das ações do Sindicato. O Sindicato é muito preocupado com a formação do professor, com o credenciamento das instituições, as atualizações do MEC. As escolas sindicalizadas, elas estão no topo do Estado. Se você hoje pegar a avaliação do INEP, as escolas que estão em primeiros lugares, todas elas estão sindicalizadas e antenadas às inovações do país e do mundo. Eu estou aqui com o Eliseu Melo, palestrante deste evento. Vai falar para a gente qual foi a temática, o assunto abordado com esse público aqui tão numeroso, né? É verdade. Obrigado pela oportunidade. Bom, a temática desse ano escolhida foi sobre a questão dos professores poder construir relações do ponto de vista das suas emoções, né? Vigiar suas emoções dentro da arte de educar. Porque a gente percebe que a nível nacional, não só regional, o professor é um público-alvo do próprio INSS, dos hospitais, está sendo atingido com síndrome de Bourneau e depressão. E nós estamos salientando aqui, no primeiro momento, a questão de cuidar das emoções do ponto de vista psicológico, para melhor prestar um serviço e melhorar também a relação com os alunos. Mas para melhorar essa relação didática, pedagógica com o estudante, é preciso que a pessoa primeiro se cuide, esteja bem. Então, nós estamos voltando mais para essa saúde mental e aí, no segundo momento, a gente entra falando sobre os pontos positivos de um professor mais equilibrado, mais saudável, atuando dentro do contexto contemporâneo. Música Música Música